Olha que fofura! E quem chegou aí me segue para que eu possa trazer mais dicas assim para vocês, tá? Essa bolsinha, pessoal, eu ganhei, tá? É tipo uma lona o material dela. Eu fiz esse arranjinho aqui, ó. Amanhã é a Páscoa, né? E rapidinho a gente faz, gente, ó. Pode fazer para você mesmo e se tiver criança, pede para as crianças ajudarem. E vai falando o significado da Páscoa também, que não é só o ovo da Páscoa. E essa daqui é outra ideia que eu trouxe com garrafa de Coca-Cola. Pintei, tá, gente? Eu bato sempre na mesma tecla. Vamos tirar do nosso meio ambiente esses plásticos que fazem mal a nossa casa em comum, que é o nosso planeta Terra, tá? Essa tinta é a PVA, tá, pessoal? Aí você escolhe a cor que você gostar. O tanto de suculenta também é o gosto de cada pessoa. Eu gosto mais cheinho. Se você gostar com menos suculenta, coloca menos suculentas. Aqui é assim, gente. Se crescer, eu tiro. Mas eu gosto, assim, de arranjos bem cheinhos. Eu acho lindo, lindo, lindo. E conforme vai crescendo, eu vou tirando, tá bom? Mas ficou lindinho, né? E se você assistiu o vídeo até agora, pessoal, não deixa de me seguir, não. Olha que fofura o coelhinho e a coelhinha, né? Olha que fofo, gente. Coloquei até um cacto aqui, ó. Todas suculentas de sol já estão adaptadas. Olha que linda essa fantôme, né? Olha que gracinha os dois juntos. Então, faça o seu aí também, tá bom? Ficou muito bonitinho, né? Os dois, ó. Uma ideia aí, faça agora a tarde, rapidinho aí você faz, dá de presente. Eu faço pra você mesmo. Se tiver criança, coloca pra ajudar, né? E vai interagindo, cria memórias com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com os amiguinhos, tá bom? E ficou muito fofinho, né, gente? Tá bom. Tá bom. Vamos lá.